E uma operação contra a pedofilia coordenada pelo Ministério da Segurança Pública está cumprindo hoje mandados de prisões e apreensões em vários estados brasileiros aqui na região dos Alvos é Rio Preto. Repórter Melissa Alcântara está na Delegacia de Defesa da Mulher e traz os detalhes pra gente. Mel, bom dia pra você. Onde foi essa prisão aí na cidade? Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Foi no Jardim Paulistas, Jéssica, Zona Leste, aqui de São José do Rio Preto. A polícia civil foi até essa casa que já estava sendo monitorada, não é? Pra cumprir o mandado de busca e apreensão. Quando eles chegaram lá, encontraram então uma grande quantidade de material infantil de cunho pornográfico, Jéssica. Por conta disso, um jovem de 24 anos foi preso e trazido aqui pra DDM. E, pasme, Jéssica, ele disse aqui pros policiais que não adiantava explicar pras pessoas por que ele fazia isso, porque ninguém iria entender. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Guapiaçu, mas lá a polícia não encontrou nada. E a gente conversou com o delegado que estava à frente da diligência aqui de São José do Rio Preto. Vamos ver o que ele disse. Aqui em Rio Preto foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar no Jardim Paulista, nós constatamos lá que um jovem de 24 anos baixava esse material proibido, pornográfico, e armazenava esse material. Tem que ter um grande conhecimento na área de informática pra baixar e armazenar da forma que ele fazia, de difícil acesso e de difícil descobrimento. Isso está sendo autodem flagrante por esse crime, que é de 1 a 4 anos de reclusão, foi arbitrado aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, pela delegada da mulher, a fiança criminal no valor de R$ 13 mil. E essa fiança de R$ 3 mil foi paga agora há pouco e esse rapaz já foi embora, já não está mais aqui na delegacia, está solto e vai responder então em liberdade. A gente tem umas imagens aqui dessa diligência cumprida em São José do Rio Preto, que mostra aí algumas CPUs, pendrives, todo esse material vai ser periciado e pode então indicar que outros crimes eram cometidos a partir deles. Essa Operação Luz da Infância 2 é uma iniciativa do Ministério da Justiça e estão cumprindo mandados em todo o Brasil. Na região de Arassatuba a gente também tem algumas imagens que mostram aí alguns resultados das diligências cumpridas em Arassatuba. Foram quatro mandados de busca e apreensão, dois mandados em Arassatuba, um em Lavínia e um em Pereira Barreto. Destes mandados, duas pessoas foram presas em flagrantes. Já na região de Presidente Prudente foram três mandados de busca e apreensão e duas pessoas presas, uma em Presidente Prudente e a outra na cidade de Presidente Epitácio. Jéssica. Desde manhã as nossas equipes de Arassatuba, Presidente Prudente e Rio Preto estão acompanhando os trabalhos, né Mel? E logo mais no segunda edição a gente traz os detalhes aí dessa operação. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.